Oi gente, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo hoje e hoje vai ser a continuação do vídeo de ontem que eu coloquei lá, continua amanhã, né? Ou continua no próximo vídeo, enfim. Então hoje vocês vão ver como é que foi esses dois dias de festa lá no condomínio. Eu não posso mostrar muito por conta de direitos autorais, como teve muita música, teve muita brincadeira, teve muito tudo, foi muito legal. Então vou mostrar uns trechos aqui pra vocês acompanharem e também tem várias outras coisas aqui nesse vídeo. Então se você gosta de ver vídeo como esse, já deixa seu like aqui no vídeo pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então vem pro vídeo! Oi gente, estamos aqui no condomínio, tá rolando uma festa de final de ano. E aí que aqui tá muito legal, gente. Nossa, a Andrea falou assim, não dá nem vontade de voltar. Realmente, gente, dá vontade de ficar toda vez que a gente vem aqui. Aí daqui a pouco eu vou virar a câmera pra lá e vou mostrar pra vocês. Imaginem só, gente, toda bebida, lanche, tudo de graça, até esses brinquedos que as crianças estão brincando, tudo de graça, nada, nada, nada foi pago. Tudo é pela conta do condomínio e o síndico, gente, ele corre atrás de tudo, todos os benefícios, melhores benefícios pro morador, isso é bom demais, né? O André veio brincar com o drone aqui pra se ficar um pouquinho afastado de todo mundo, das crianças, dos brinquedos, justamente pra não machucar ninguém, né? Então ele vai dar uma levantada com o drone aqui pra pegar algumas imagens. Eu deixo liberado pra vocês verem aqui alguma coisa, tá? O pessoal tá chegando agora. Um monte de coisa, gente, um monte de benefícios que eles colocaram aqui, né? Pra gente poder curtir o Natal junto com eles. Muito legal, muito legal mesmo. Depois eu mostro mais pra vocês. Tá tudo muito top. O síndico arrebentou, gente. Nossa senhora, ó. Todos os brinquedos aqui ele alugou pra as crianças brincarem. Ali, botou uma lona enorme, imensa, cheia de cadeiras e mesas. Pra gente sentar ali, né? E no caso de chover, tem uma cobertura. Sem contar que lá dentro do salão também tem toda a estrutura pra receber a gente. E a gente, você não tem noção. Tudo aqui, todos os lanches e bebidas. Condomínio que tá fornecendo pra gente, sabe? Muito difícil um condomínio prestar esse tipo de serviço pros moradores. É, exatamente. E o condomínio aqui é super barato, né? Por isso que eu falo que vale a pena. Muito top. Daqui a pouco eu vou chegar mais perto pra vocês verem ali. Queria agradecer a minha equipe, a nossa blogueira oficial, a nossa blogueira hoje. Porque muito pouco tempo vai estar aqui pra gente. E um abraço, obrigado. Obrigado por tudo, amor. E um abraço, obrigado. E um abraço, obrigado. E um abraço, obrigado. Música Música Gente do céu, olha só o que acabou de chegar por aqui Olha, mais uma vez a Forno de Minas fazendo parte da nossa vida e da nossa história, não é não amor? Isso aí! Caramba, perfeito! Aí tem essa bolsa maravilhosa que vocês estão vendo e mais essa caixa com esse laço incrível E aqui, olha o carinho, ó, da dona Adalva pra Viviane Magalhães Forno de Minas E como eu disse, mais uma vez aí com a gente, né? Perfeito! Obrigado, Dona Adalva! Obrigado, Forno de Minas, ó! Show de bola! Show de bola mesmo! Muito agradecida, muito feliz e agora a gente vai abrir pra mostrar pra vocês Abrimos a sacola aqui, tá? Já tiramos tudo pra mostrar pra vocês pra colocar essas coisas aqui no freezer Pão de queijo recheado com requeijão Esse aqui é top demais! É uma delícia, gente! Muito bom! Esse aqui, meu Deus do céu! É maravilhoso! Muito gostoso! Pão de queijo com doce de leite Muito tradicional! Exatamente! Top demais! Muito top! Uma delícia! Uma delícia! E esse aqui é aquele mais cremoso por dentro, sabe? Ele é muito gostoso! Muito, muito, muito gostoso! Todos eles pra um café da manhã, um lanche da tarde, perfeito, gente! Agora a gente vai mostrar pra vocês o que veio nessa caixa aqui Eu tô... Olha, eu tô muito ansiosa! Nossa senhora! E sempre é uma surpresa atrás da outra, não é não? Com certeza! Vou botar lá no freezer! Isso! E a gente já volta já pra mostrar pra vocês! Gente, já abrimos a caixa, mostramos também no Instagram Por isso que já tá um pouquinho mexido, olha Veio essa cestinha aqui, maravilhosa de palha Junto com essa toalha aqui, vermelha Nem toalha, como se fosse um guardanapo, né? E ele serve também pra forrar aqui, ó No cesto Pra armazenar o pão de queijo, né? Na hora de colocar na mesa Que eu acho que fica super lindo E daí veio então esse guardanapo Que é gigantesco, bem grandão Mais essa cesta Esse negocinho aqui decorativo Que eu achei muito lindo Dá até pra pendurar na árvore de Natal, ó E esses aqui dá pra fazer tipo cartãozinho, gente Olha que lindo! Eu amei! Ó, tá mexidinho assim porque a gente já mostrou no Instagram, tá? Aqui também veio essa travessinha aqui, né? E ela é de porcelana, maravilhosa Junto com essas duas espátulas aqui, ó Que dá pra gente passar patê, uma pasta, né? Ai, perfeito, gente Olha que lindo! Fiquei apaixonada nessa tábua, gente Olha que coisa mais linda O acabamento perfeito E escrito Casa da Viviane Olha que lindo! E aqui, gente Essa agenda Meu Deus do céu Aqui, ó Receita da família Viviane Forno de Minas E daí Olha isso Olha esse carinho, gente Perfeito! Tem uma receitinha aqui Aí tem uma receitinha aqui De pão de queijo Na primeira página Olha que lindo! Meu Deus do céu E daqui eu preencho com as minhas receitas Como eu não tenho nenhum Nenhuma agenda de receita Eu achei perfeito Vou usar sempre Maravilhosa Muito boa Eu agradeço demais A Dona Nova pelo carinho Meu Deus O Fono de Minas sempre arrasando Sempre tá aí com a gente Tem uma mensagem assim aqui De carinho, né? É, tem uma mensagem aqui Maravilhosa de carinho Que a gente vai ler depois Tem até um QR Code aqui E também é pra marcar eles Nas redes sociais E, gente O que me surpreendeu O que eles fazem Todo ano É essa impressão aqui Que eles fazem Com as fotos No estilo Polaroid Olha que lindo! Aí tem essa aqui Que eu amo Essa aqui foi do aniversário Essa aqui foi no ano Foi lá na pequena casa 08 Foi, foi Que a gente tirou Há três anos atrás Eu acho Olha aí Essa daqui é do aniversário De Adriana Que teve no ano passado Eu acho que foi no ano passado Essa aqui também é uma foto Do ano passado Também que a gente gostou muito Essa aqui é desse final de ano Foi Quer dizer, no final do ano passado Essa aqui é no final do ano passado Essa aqui é no dia das mães Agora esse ano Eu amei Essa aqui foi uma foto Que a gente tirou lá no restaurante Acho que a Mineira Eu e o André Essa aqui também A gente tava até fazendo Coisas pro Snapchat E daí tem essa foto também Do André com o Matheus Eu achei linda Essa foto aqui Do Matheus com a Pamela Olha só que coisa mais linda, gente E no Instagram Tem essas fotos aí, tá? Olha Essa aqui Ai, eu não tinha visto essa aqui não É, pulei Pulei, pulamos Essa aqui foi quando a gente Conquistou o nosso terreno, gente Lá no condomínio Maravilhosa Eu não tinha visto essa não Ah, que linda E aí que voltou de novo Aqui as fotos Legal demais É, muito legal Aí eu mostrei pra vocês, né? Vem com aquela tampa ali Nessa caixa E o laço maravilhoso também Gente, perfeito Obrigada Forno de Minas Dona Dalva, né? Muito obrigada Dona Dalva Forno de Minas Muito obrigado pelo carinho Sensacional Sensacional mesmo A gente fica muito honroso, né? É, e emocionado, né? Exatamente Exatamente Muito obrigada Legal, tá? Agora deixa eu mostrar pra vocês, gente Eu vou abrir essa cesta maravilhosa, né? Que veio com essa caixa aqui Que é uma bandeja, né? E daí a Milliscake, né amor? Milliscake, né? Que a irmã do Douglas Preparou pra gente Então o Douglas veio trazer Como eu mostrei pra vocês aí Anteriormente nesse mesmo vídeo, né? Vocês viram um pouquinho mais pra trás Que ele trouxe pra gente essa cesta E daí a gente saiu E voltou agora E a gente vai mostrar, né? Olha que perfeição, gente Olha, como ele trouxe de Uber Deu uma encostadinha aqui Tava muito calor nesse dia, né amor? Tava bem embaçado Mas nada que comprometa Essa maravilhosa, né? Dessa cesta, gente Vamos embora Carinho demais Eu vou deixar anotado aqui pra vocês O nome da Milliscake, tá bom? Vamos abrir Olha o laço Lindo, lindo demais Lindo Então aqui, ó Vieram aqui duas taças Pra gente tomar com esse vinho Maravilhoso, gente Olha isso Nossa Perfeito Aqui eu pensei que fosse um cofre Mas a gente abrindo Olha isso Que delicioso Maravilhoso E veio nessa caixinha aqui E eles botaram aqui, ó Viviane e André Amamos vocês Milliscake e Doisdesign Que é em agradecimento Do Douglas e do Diego, né amor? Isso ali É o Doisdesign aí Que faz envelopamento Show de bola Pessoas maravilhosas E veio também Essa bandejinha aqui Toda preparada Com coisinhas gostosas Que a gente gosta, né? E vamos usar agora no Natal E vamos montar Até uma mesinha bonitinha Pra gente Só pra gente, né amor? Pra gente curtir No dia, sei lá, 23 Porque dia 24 A gente vai pra Casa Adriana, né? E aqui, gente, olha É a balinha E esse aqui é a tampa daqui Olha que coisa mais linda Eu amei Amei a cesta Amei tudo A bandejinha, né? Na verdade Muito obrigada Miliscake E Diego E o Douglas O Douglas O Douglas Doisdesign Isso aí Muito obrigado Pelo carinho de vocês aí, tá? Valeu mesmo Sucesso sempre Sempre Pessoas humildes Que merecem ser compartilhadas Maravilhosas São pessoas maravilhosas Exatamente Obrigado Beijo Vamos abrir Vamos abrir essa maravilha Olha que maravilha Meu Deus do céu Que delícia Pessoal Pessoal que chegou por aqui Um presentinho da Cleibon Olha que legal, gente Veio essa bolsa térmica Já vou mostrar pra vocês O que que veio E veio essa caixa aqui Hum Que será que tem aqui? Então a gente vai abrir aqui E vai mostrar pra vocês Gente, já abrimos aqui Pra mostrar no Instagram também, né? Pra compartilhar com o pessoal lá E aqui temos Hum Opa E a manteiga Manteiga Sabão manteiga Olha que beleza Nossa Muito bom Hum E descobrimos uma coisa maravilhosa Maravilhosa Olha, deixa eu mostrar pra vocês Quem segue a gente no Instagram Vê em primeira mão Porque eu compartilho lá primeiro Agora algumas coisas, sabe? Então Eu já mostrei lá E agora eu tô mostrando aqui pra vocês Por isso que dá meio mexidinho Olha que legal Veio uma receita aqui pra gente fazer O que, amor? Os biscoitinhos Olha só que bacana O biscoitinho de Natal Aqui tem bolinha Pra decorar ali, ó Tem alegria Feliz Natal E Cleibon Né? Porque a gente já viu, né? E daí Tem os cortadores Olha Olha que legal, ó Pra cortar no formatozinho, né? E a gente poder Decorar a nossa mesa Olha a essência de baunilha Mais cortadores Esse aqui naquele formato De bonequinho Que a gente ama Olha que delícia Que lindinho, gente Amei Aqui tem mais, né? E tem mais Tem a bonequinha da Cleibon Olha que lindo Eu amei E daí Veio aqui também Os confetes Ó Tem esse vermelhinho, né? Aqui é uma bandejinha Acho que a gente vai abrir A massa do biscoito, né? Pra cortar Mais Mais confete Confeitos, né? O açúcar E a farinha de trigo Tudo pra quê? Pra gente preparar o nosso biscoitinho Que legal Muito massa Muito maneiro Gostei também Muito, muito, muito E achei legal também Que o fechamento dessa caixa Deixa eu botar pra cá Pera aí O fechamento dessa caixa É magnético Olha que legal Eu adoro essas caixas Que a gente pode aproveitar Nossa Muito boa Gostei Além dela ser bonita, né? Muito obrigada Cleibon Muito obrigado Cleibon Ó Seja bem-vindo A nossa família aqui Isso Primeiro ano com a gente Isso aí Show de bola Show Obrigada Obrigado Valeu Olha só o que chegou por aqui Eu já mostrei no Instagram Por isso que a caixinha tá aberta Olha só que caixinha bonitinha E esse aqui É lá da Docielas Confeitaria Tá aqui o arroba aqui embaixo Ó Tá vendo? Docielas.confeitaria O telefonezinho Pra quem quiser entrar em contato E esse aqui É um panetone de brigadeiro Gente Maravilhoso Estou ansiosa pra provar Olha Lindo demais Nossa Super apetitoso, né? Muito obrigada Gabriela Sua linda Eu amei Amei A embalagem Amei Você ter lembrado da gente Ter enviado pra gente E gente Não esqueça de acessar Ó Essa aqui é da Docielas.confeitaria Tá bom? O telefone tá aqui É de brigadeiro Hum Delicioso Hoje a gente vai sair Pra fazer as nossas compras De Natal Assim, vamos comprar o básico E vamos penchichar Bastante preço Então se der Eu mostro alguma coisa Pra vocês Ou se não der Pra mostrar nada na rua Porque deve estar uma loucura Nessa época de Natal Todos os supermercados A gente quando chegar A gente conversa E eu mostro pra vocês O que a gente trouxe Então se você gosta De ver vídeo como esse Já deixa seu like Aqui no vídeo Pra gente Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho Pra receber notificações Então vem com a gente Começamos a pegar Alguma coisa aqui No mercado Eu peguei leite Que a gente vai precisar Pra fazer rabanada Entre outras comidas Arroz, feijão Algumas bebidas Água com gás Vinagre Alguns temperinhos Que eu gosto de usar Dependendo da comida Eu gosto A André também pegou A cerveja Pro Natal E agora a gente tá Consultando o preço Aqui do azeite Fizemos aqui Algumas compras E agora a gente vai Em outro supermercado Compramos bastante frango Já pra ficar Por mês também Água Com gás E agora a gente vai Colocar as coisas geladas Aqui nessa bolsa Aí por isso que a gente Não colocou isso aqui Nenhuma sacola Né amor? Uhum Pra aqui? É Gente, agora Estamos no Sans Club E aqui a gente veio Pegar o pãozinho Como vai ter muita gente lá Esse aqui facilita Pra tomar café De manhã Quando o pessoal acordar Peguei dois pães Pra rabanada Não vou fazer muito Porque cada um Também vai levar Um pouquinho de coisas Né? E daí eu peguei Algumas coisinhas Que tá faltando também O sabão que eu peguei Aqui tava mais barato Uvas, né? Queijo, presunto Pra fazer comida E uma coisa que não pode contar É o nosso salominho Que a gente adora Essa marca é belíssima Ah, eu também peguei Esse aqui E é isso Agora a gente vai passar No caixa E vai em outro Submercado, meu amor Correria, né? Uhum O dia inteiro Na rua Só é nisso Eita, nós chegamos Como eu mostrei pra vocês A gente tava colocando Algumas coisinhas pra cá Já começamos a limpar Alguma coisa Eu vou limpar tudo Arrumar tudo E depois vou mostrar Pra vocês melhor Olha como é que tá Muita coisa pra fazer, né? Acho que a pior parte É ter que limpar Pra guardar, né? Mas tá bom Tá bom Graças a Deus Por isso, né? Graças a Deus Por isso E agora a gente vai limpando Então E a gente mostra Uma coisa pra vocês Comprei até pãozinho Pra fazer pão de rambanada A pergunta é a gente Ir lá pra casa Da Adriana, amor Como eu falei Eu tava pensando Em fazer Algumas coisas Pra gente Tipo fazer uma ceinha Aqui em casa também Claro, vamos sim Vamos? Então vamos Curtir um jantar Como se fosse de Natal Vamos No dia 23 Por aí, né? Ó, top Quero fazer Escondidinho De bacalhau Hum Delícia E é isso Bora lá limpar então Chega logo a ceia Né? É isso É isso É isso É isso Deixa eu mostrar pra vocês Olha como é que tá a nossa bancada E graças a Deus por isso, né? Ó, aqui a gente comprou arroz que dê pra O mês inteiro E contando também com as festas de fim de ano Que é o Natal e Ano Novo E como o pessoal fica aqui em casa A gente não sabe como que vai ser Então a gente não consome isso tudo de arroz Então a gente comprou pra mais mesmo Compramos pão, como eu mostrei pra vocês Pra gente poder fazer o cafezinho de manhã Sem se preocupar em ter que sair e comprar pão Fresco na rua Porque esse aqui é facinho de fazer A gente coloca no forno e fica tudo certo Compramos então leite, né? Suco pronto, né? E daí também compramos azeitona Coisa pra fazer doce Aqui extra de tomate, azeite As coisas que eu gosto de fazer gin também Compramos esse cerezé aqui Que é bem baratinho, né amor? Mas as meninas gostam porque é sem álcool Então a gente comprou desse aqui, ó Pra estourar, né? No Ano Novo E também óleo, refrigerante Ketchup que já tinha acabado Esse Monster aqui que eu gosto de fazer bebida Requeijão Falta o nome, né? Então milho e ervilha Né? Essa aqui mesmo de latinha Maionese Bebida que a André gosta Pra que a... Esqueci o meu nome disso aqui? Cachaça mesmo É isso aqui? É energético É energético Ah, e uma menina A gente tava fazendo compra Uma menina indicou esse vinho aqui A gente tava fazendo compra E uma menina indicou esse azeite aqui Eu não conheço Eu tô rindo porque eu errei, gente Eu não conheço esse azeite E daí ela falou assim Que não perde nada pra... Como é que é? Pro galo e o andorinha Então eu falei assim Então tá, então eu vou provar Porque era mais barato, né? Daí o outro era vinte e pouco Esse aqui era dezoito Falei assim, vou levar Não precisa nada de experimentar, né amor? Vai que é bom mesmo E daí o vinagre A gente se empreende muita marca Exatamente, é verdade A gente se empreende muita marca às vezes E tem coisas que são muito mais em conta E tem a mesma qualidade, né? Ó, uva Eu comprei esse aqui E essa aqui também Uva, eu gosto de ter bastante uva na mesa Pra fazer no Natal Gosto bastante Queijo pra fazer comida, né? Deixa eu focar aqui direito Presunto também Eu gosto de essas comidas de Natal Fazer um arrozinho bem gostoso É provolone Porque a gente gosta de lanchinho Na hora de ver filme, né? E também é salaminho Aqui é... Folha de alumínio, né? Essa esco... Como é que é o nome? Que sim? É, esse negócio aqui pra tampar Papel alumínio Isso aí Pra gente poder tampar A comida na hora de assar, né? E fazer direitinho Compramos bastante frango Caprichamos na sobrecoxa Que é uma das coisas Que a gente mais gosta E essa asinha aqui Quem já comeu assado, gente? É uma delícia Esse dromete Carne seca Porque a gente não consegue mais ficar sem, né? Essa carne seca é muito boa E também o bacalhau Vou fazer uns coisas de bacalhau Como eu falei Biscoitos, né? Que não pode faltar Tempero Creme de leite Leite condensado Chicletinho Porque a gente gosta de levar no carro Uma delícia, né amor? É muito bom Esse chiclete E um pouquinho mais de biscoito Mais uma bebida daquela sem álcool O pessoal gosta Algumas coisas de higiene Sabão em pó Esse... Não consigo ficar sem esse amaciante E também esse aqui Que é o... Pra lavar louça, né? E é isso que a gente trouxe Aqui nessa bancada Foi exatamente isso Que eu mostrei pra vocês E agora o André Tá fazendo o quê? Ele tá lavando aqui Os legumes, né? E o limão também Que a gente vai usar bastante Ali tem mais outras coisinhas Eu comprei mais morango Aqui também tem algumas bebidas Água com gás também E aqui, ó Tem esse papel Gente, eu adoro essa... Eu adoro a marca Scott Nossa Não é propaganda, né amor? Porque realmente é um produto Que eu gosto Então, como esse aqui Tava muito mais barato No Suns Club Comprar todo esse pacote aqui Aqui vem oito ou nove, amor? Vem nove Nove, né? R$35,00 Isso Aí eu fui E a gente comprou esse aqui Porque como a gente tá pensando A gente tá pensando o quê, amor? Em fazer bastante... Usar bastante descartável, né? Isso Aí a gente vai usar bastante descartável É, a gente vai usar bastante... É porque fica mais fácil, né? Ninguém precisa estar lavando louça Fácil, prático É, apesar de ter lavado louça Mas como vai ser muita gente Não vai dar vencimento E o descartável a gente joga fora E daí até... É... O guardanapo De tecido A gente não vai usar Eu acho que a gente vai usar Guardanapo de papel mesmo, tá? E o pãozinho que eu falei Que eu vou fazer rabanada Esse... Esse suspiro aqui Que eu vou colocar Esse foi de um doce Que eu vou fazer E aqui o André botou uma taça de vinho Pra a gente ir bebendo e relaxando Hoje a gente passou o dia inteiro na rua Os mercados estão cheios demais Cheios demais, gente Ai, que delícia Nossa, eu amo esse vinho Gente, eu amo o vinho Qual, amor? Minha Mioranza, né? Minha Mioranza Deixa eu ver se eu... Esse aqui É a Mioranza Cara, perfeito Eu sou apaixonada nesse vinho É um vinho encorpado É barato É suave Do jeito que eu gosto Mas também tem o... Tocinho Exatamente Também tem o... O seco, né, amor? Tem, tem Tem vários Exatamente Mas eu gosto desse aqui Meu Deus do céu Sou apaixonada nesse... É tinto também Branco Tem o branco E é isso A gente vai ver Guardar tudo isso E... Tentar ver um filme depois Exatamente A gente tá vendo o que, amor? Série coreana, né? É... Pousando no amor Pousando no amor Ah, e foi uma seguidora que indicou Cara, perfeito Obrigada aí Que indicou Isso Pode indicar bastante filmes pra gente aqui coreano Que a gente tá amando, gente Indica bastante coisa pra gente É, exatamente A gente vai usar aqui Ou vai usar Ou vai ver Aí a gente vai falar a pessoa O nome da pessoa, né? Exatamente Vamos agradecer Exatamente E é isso Ah, esse barulho é porque a gente tá lavando roupa Tá aproveitando Pra lavar e secar umas toalhas E agora É isso Como eu falei pra vocês Vamos guardar tudo isso aqui O que acabou de chegar aqui em casa, gente Esse aqui é da Up Home Eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês o que é Porque eu também tô curiosa Olha o tamanho dessa caixa Então bora lá descobrir o que tem aqui dentro, né? Até peguei um estilete aqui, ó Pra facilitar Tem uma coisa que eu gosto, gente É caixa com esse fechamento aqui, ó Magnético Estou ansiosa pra saber o que que é Vamos abrir? Ai, ai Vamos ver, vamos ver, vamos ver Opa! Ô, ô, ô Gente, já abrimos tudo Então aqui, ó Veio uma xícara Bem aqui nessa posição Achei que ficou lindo assim, ó Aqui veio uma forminha de silicone, tá? E veio também uma espátula presa Que é essa espátula aqui, ó Lá naquela ponta lá Eu achei que ficou muito bonitinho assim Ai, é verdade Veio assim, ó Tá? E essa era a parte de cima Aqui da caixa Eu achei muito interessante Ah, é verdade O kit de vinho Tá? Deixa eu mostrar mais perto aqui pra vocês, ó Olha que legal que veio Então veio Eu já abri porque Eu mostrei lá no Instagram também Então veio uma xícara Essa forma de silicone Esse kit pra vinho Que eu amei E a gente nem tinha, né amor? E agora a gente vai ter E uma espátula de silicone E junto com esses produtos Que vieram na parte superior da caixa Veio aqui nessa parte de dentro aqui, ó Esse é um mini processador Que na verdade ele também Vem com essa lâmina, né? Que você pode usar Ó, pra triturar os alimentos Eu achei muito legal Também tem a opção de usar Aquele cestinho ali Pra você secar Uma folha, né amor? De alface Uma coisa assim, ó Ali tá dizendo É um mix isso aqui É um mix de alimentos Ah, é um mix de alimentos Ó Que legal Então além de você também Secar as suas folhas Você também pode usar Esse misturador Que é pra misturar uma massa Uma coisa que você precise, ó Interessante Tá fazendo barulho aqui Porque não tem nada, né? É, exatamente Eu achei muito interessante Ai, que legal Que legal Você quer? Uau Nossa É rápido, né? É mola também Então quem mandou Esse preste kit pra gente Foi a Uphome E eu amei demais Então pode ser acessado, né amor? No www.multilaser.com.br Barra Uphome E tem o arroba dele também Muito obrigada Uphome Eu amei os produtos Vou super usar aqui em casa E eu acho que eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Depois a gente continua Em um próximo vídeo Com mais atualizações pra vocês Espero muito que tenha gostado Se gostou, deixa seu like Se inscreve no canal, gente E ativa o sininho Pra receber notificações Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau